Uma boa leitura atenta da Bíblia vai nos mostrar que há mais de 4 mil anos havia políticos e funcionários públicos corruptos, ladrões e criminosos de toda sorte. As mulheres eram tratadas como objeto inclusive de prazer e o desrespeito geral dos cidadãos comuns entre si, com as mais diversas desculpas, era muito grande. Eram necessárias leis severas e as leis de um Deus positivo foram as mais fáceis de criar e de manter. Agora, lendo os nossos jornais, que diferença vemos entre estes e a Bíblia a despeito do tempo que os separa e das lições do nosso irmão, o Cristo? Já é passado o tempo de repensar a educação de nossas crianças e de instituir o culto ao respeito de todos por todos, sem distinções, pois somos todos filhos do mesmo Deus e partes importantes do equilíbrio e da evolução humana. Uma boa leitura atenta da Bíblia vai nos mostrar que há mais de 4 mil anos havia políticos e funcionários públicos corruptos, ladrões e criminosos de toda sorte. As mulheres eram tratadas como objeto inclusive de prazer. Atenta da Bíblia vai nos mostrar para receber o culto.